Oi pessoal, hoje é o último programa do horário eleitoral e resolvi gravar aqui em casa com a minha família para falar com você e com a sua família também. Gostaria em primeiro lugar de agradecer a Deus por essa caminhada, ter sido marcada pela paz e harmonia. Um agradecimento muito sincero do fundo do meu coração para cada um de vocês que parou um minutinho para ouvir nossa história e o nosso projeto. Por onde passei só recebi carinho, apoio e incentivo. Durante essa campanha tive a grande oportunidade de conhecer melhor a nossa amada cidade do Rio de Janeiro. É muito triste ver o Rio abandonado, com tanta gente sem onde morar, com as drogas tomando conta das ruas, com as montanhas de lixo até em áreas nobres e históricas. Mas olha, mesmo nos lugares mais sofridos, o que não falta é esperança. E dá para entender por que resistimos a tanto descaso, tanta violência e tanta corrupção. É porque o Rio inspira amor e alegria. Desejo que a nossa cidade tenha um futuro de ordem, prosperidade, oportunidades iguais para todos. Vou continuar lutando por isso como deputado federal e se você me der a oportunidade de ser prefeito, esse é o meu compromisso. Dia 15 é 17. Obrigado e fiquem com Deus. Vamos lá, todo mundo! Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí. Pode votar 17. O Rio votar ações. Pode acreditar! Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí. Pode votar 17. Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí. Luiz Lima é o Rio todo. Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí.